...Catherine Félix, vice-milicípio do Rio de Janeiro, aí estão elas, essas princesas, quatro princesas. Aí estão as princesas, aplausos então para Isabela Bacheco, Adriana Lentes, Catherine Félix. Muito obrigado. Deixar aqui o agradecimento a Lili, que é de Itamoios e representa muito bem, fazendo com que essas lindas meninas se tornem Miss, Miss Guapa, Miss Aguaruama, Miss de toda a região dos lados, até Maricá também, né Lili? Faz um trabalho excelente com essas meninas de Itamoios e agora também vai estar trazendo destino para Cabo Frio. E elas são Misses mesmo, tá gente? Olha o privilégio. É só uma apresentação. Gente, um beijão. Obrigada. Muito bem. Ok, deixa eu aproveitar para registrar que na mesa está a deputada federal Rosângela Gomes, tá bom? A gente aproveita também para registrar a presença do Gipo Amado e Servir da Gepro International, região dos Lagos.